Aos vezes alguém te fala algo que é importante Mas aí você se distrai com o restante Que não é o que foi falado E se sente mal amado E não gosta desse lado E pode querer voltar a ouvir alguém que quis te amar E aí você gosta de gostar E aí você gosta da comunicação Da comunicação da alma As vezes você ouve alguém te falar uma coisa Só que esqueceu e se perdeu em outra Não há por que se desesperar Se você ouviu com o ouvido Você ainda pode ouvir De um jeito menos doído Que é ouvir com a alma As vezes alguém te fala algo pra você crescer Mas você prefere ficar onde você sabe ser Fica ali querendo ser sempre do mesmo tamanho E não ouve o que te disseram que era pro seu próprio bem Não tem problema, não tem Logo, logo a mensagem vem Pra te lembrar que não dá Pra ficar no mesmo lugar E que você vai ter que ir Pra poder sorrir E a comunicação da alma Tem vezes que alguém te diz Pra você ser feliz Você prefere não escutar Fica triste pelo canto E depois um dia talvez Ou dois você verá Que o que falaram era pra valer E fará a orientação que deram Pra que seja não mais um mistério A felicidade da alma Às vezes o que lhe dizem É somente o silêncio Nessa hora vale ouvir Vale dar todo um tempo Que é preciso pra sentir O que é que é ir com o vento Do silêncio que é sentido Na hora e bem a tempo Mas se você quer gritar Não faz mal, pode falar Pois no fim vai alcançar E vai ouvir o silêncio E vai reconhecer Que esse silêncio é você E vai reconhecer Que era sempre você Quem falou com você Seja onde for Sempre é você E o amor Que você é que falou Pra te dizer que falou Pra te dizer que falará Sempre que a liberdade tiver De lembrar Lembrar A comunicação da alma Ouça a comunicação da alma Ouça a comunicação da alma Ouça a comunicação da alma Muita calma pra ver Se você compreendeu Pois quem compreender Vai ver que todo eu no fim é você Na comunicação da alma Na comunicação da alma